Falar um pouquinho de Natal, né? Mais uma cidade da região, tá muito bonita, é o caso de Brauna, viu? E o legal é o seguinte, pessoal, a prefeitura usou ali um princípio muito legal de economia, uma verba bem pequenininha, muita criatividade e principalmente muito amor pra organizar uma festa muito bacana para os moradores da cidade. Priscila Andrade foi pra lá conferir pra gente. Ele chegou antes das luzes se acenderem, mas ah, ele sozinho atraiu mais que vagalume em verão. Papai Noel chegou de carro e saiu distribuindo doces, balas e muitos, mas muitos abraços. A verdadeira magia do Natal é você ficar em casa com a família, participando da iluminação, colaborando, colocando a luzinha aqui e ali, mas a parte mais bacana é você chegar numa praça, né? A gente que gosta de uma fila vai se enfiando na fila, né? Dá licença, minha senhora, eu posso chegar aqui? Posso passar na frente de vocês? Pode. Posso? Ah, muito obrigada, gente. Mas é fila pra que aqui, minha senhora, você sabe? Não sei. Pra ir aonde? Ali. Ali na frente? É. Mas o que que tem ali na frente? Ah, o presente. Tem presente? Os brindes. Tem brinde? Os brindes de Natal que vai dar pras crianças. Quem é que tá dando os brindes, os presentes? O Papai Noel. Não, eu não acredito. Ele. Em Braúna? É. Você tá brincando comigo? Não. Ah, não. Então eu vou passar de fila em fila pra chegar no Papai Noel. Posso? Dá licença? Posso. É que eu sou Mamãe Noel, também posso. Dá licença, criançada. Papai Noel, Papai Noel. Dá licença, gente. Tudo bom? Tudo bem. Me falaram, me disseram que Braúna tá tendo uma decoração especial de Natal. Pelo segundo a vez, é o segundo ano. E eu vim ali desbravando a criançada. Eles estão bem ansiosos pelo Papai Noel. Estão muito ansiosos. É o momento que eles mais esperam no ano. A chegada do Papai Noel. É alegria, é aquela ansiedade pra ver o que ele traz. É sempre assim aqui em Braúna? É sempre assim. Sempre que tem a distribuição dos presentes de Natal, as crianças ficam todas alvoroçadas. Parabéns, viu? Obrigada. Agora eu tô interessada naquele bom velho. Com licença, Papai Noel. Tudo bem? Papai Noel. Boa, minha filha. Eu não trouxe uma lista porque a lista é enorme pra eu pedir. Eu imagino. Mas a gente fez um acordo, né? Eu pedi mesmo. Eu fui uma boa menina. Trabalhei bastante. Fiz bastante matéria. Eu mereço o quê? Você merece muito amor e carinho nesse coração enorme que você tem. Querido, obrigada. Me diz uma coisa. Essa criançada aqui tá merecendo presente e muito carinho também? É fora do normal. É uma coisa muito especial. É muito gratificante estar fazendo esse papel aqui. Você já entrou aqui, mocinha? Sim. O que você pediu pro Papai Noel? Não pedi nada. Não? Você só veio aqui pra quê? Pra conhecer ele. E o que você achou do Papai Noel? Muito legal. Olha, não são só crianças que chegam pra abraçar o Papai Noel. Os adultos também. É aí que mora essa magia. A casa do Papai Noel, a gente se emociona também, porque tem gente que cresce, mas não perde a magia do Natal, não é? É verdade. E o seu Natal? Qual é a expectativa do seu Natal? Vai ser com alegria, com paz, amor, carinho. Ah, que não falte então pra gente, viu? Não, tá bom. Feliz Natal, viu? Toda essa magia do Natal pulsa em Brauna. A cidade que recebeu muito bem a decoração natalina, que com pouco dinheiro conseguiu encantar. Tanta criatividade e sustentabilidade. Criatividade, amor, respeito pelas pessoas, a colaboração dos colegas de trabalho, dos assessores da prefeitura, o pessoal que fez a casinha que eu sonhava, sempre sonhei, as professoras da escola que decoraram, né? Assim, cada um fez um pouquinho e ficou essa cidade maravilhosa, iluminada, né? Tem o pessoal das garrafas Betis que tá na outra praça, que ficou muito lindo também. Então, assim, realmente, o que eu queria trazer pra Brauna é luz. E eu acho que esse Natal vai ser um Natal de muita luz pras pessoas aqui. Ao todo, três praças receberam iluminação, decoração com garrafas Betis e estruturas que formam palavras motivacionais. A criançada não queria outra coisa para uma noite na praça de Brauna. Gente, qual que é o segredo aqui do Natal de Brauna, hein? O nascimento de Jesus. Mas por quê? Jesus tá aqui? Nasceu aqui? Não, ele nasceu em Jerusalém. Nasceu em Belém. Mas aqui o Natal é mais legal. Por quê? Tem muita felicidade, não tem perigo. Tem muito amor, não tem briga. Não tem briga? Não. Mas então se não tem briga, tem o quê? Amor. Tem muito amor? Então fala bem alto. Amor! Amor! Ai, pronto! Tem muito amor aqui. Quem matou? E aí